Desgraça, padrezinho, desgraça. É de pré-ação, só pré-ação. Vem cá, vem cá. Quem foi? Quem foi? Foi Satanás. Vamos lá fazer. Vá, desviado, desviado, desviado. Vá, fica aqui, fica aqui. Queva a mão. Vambora. Vá, vá, vá. Ai. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, mataram o bispo. Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. Vamos descer devagar, vamos descer devagar. Ele não foi enforcado não, mataram ele. Se der uma pancada, me sumia. Depois esses assassinos não vão parar nunca. Depois se mataram o bispo, isso quer dizer que as nossas cabeças estão com os descontados. Olha, Gracinha, faça uma coisa e chame ele de ganho do tubarão. Tá certo. Via, via, via. Vai, vai. Isso é coisa do comando especial. Sente o cheiro, vai. São as reportagens que eu pedi pra ele levar pra Salvador. Estão apertando o cerco. É, mas as cartas do bispo não estão aqui. Olha, quem cochicha o rabo espicha, compreende? Pode dizer o que um cabra meu tava fazendo com esses papel na mão, esses que o arme cê tá falando? Eu não tô entendendo o que cê tá falando, Zebedeu. Amando Zovânio, a hospedaria tá cheia de espião. Tem espião tudo quanto é canto. Ah, presta atenção, todo mundo, presta atenção. Eu tô te chamando lá na casa do padre. Eu vou pegar a máquina fotográfica ali em cima pra tirar umas fotos, Maranhão. Tenha licença. Ai, que horror, pregatou. Que horror. Meu Deus do céu. Morreu em que forcado. Mataram o bispo. Mataram o bispo, pregatou, mataram o bispo. Bebe, 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 bebe. Bebe, 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 bebe. Onde é que ele tá? É, por ali, Dodô. Olha aí, eles vão matar todos nós, seu gente. Todos nós. Olha só quem pode pôr um frio no Capitão Fontes. É o Coronel Finelot. Eu vou falar com ele. Ah, Aquelis. Oi, doutor. É, dona Filosa, bebe um pouquinho de água, bebe. Aquelis, sai agora de noite não. É, tu pode levar um tiro na primeira esquina. Tem que ser agora, Frei. Antes que aconteça alguma coisa essa noite, alguém precisa parar esse comando especial. Foi, doutor. Ah, meu Deus do céu. Bebe, dona Filosa, bebe. Vamos, gente, alguém tá dentro da caverna. Já tô dentro da caverna, puxando. Sangue aqui, vá. Isso, né? Zé Bedeu, você viu Ferreirinha? Tá lá na igreja, junto com o povo todo, velando tal roça reverendíssima que se defuntou. Ô, mas Zé Bedeu, o que que tá acontecendo? O que aconteceu? O que aconteceu é muito simples. O bispo se enforcou, pronto. Ah, meu Deus. Ai, meu cruz creme. Quem te deixou entrar aqui? Eu vim aqui conversar com o coronel. Eu tô esperando por ele. Você é um traidor do exército. Não merece ficar aqui dentro do alojamento. Fora daqui. Eu vim aqui como um civil, como um cidadão brasileiro. Eu vim aqui reclamar de um crime bárbaro cometido contra uma autoridade eclesiástica. Um crime cometido por um comando insano que tá espalhando medo em Jatobá. Por acaso você está me acusando? É isso que eu entendi? Entendeu bem, sim. Eu tô lhe acusando, capitão. Traidor de merda. Eu vou acabar com você de uma vez? O senhor já matou tanta gente aqui em Jatobá? Atire e mate mais um assassino. Assassino, canalha e covarde. Abaixa essa arma! Abaixa essa arma! Você acordou. Mataram o bispo, coronel. Bispo? Sim, senhor. Quem matou? Pelo que eu sei, o bispo se suicidou. Achei. Como é que o senhor sabe disso e acabou de acontecer? Como é que o senhor sabe disso, capitão? Eu sei e vejo tudo o que acontece nessa cidade aqui. Se o senhor sabe de tudo, capitão, devia ter evitado a morte do bispo. Se o senhor sabe de tudo, devia saber que ele morreu com uma pancada na cabeça e que não foi suicídio. Se o senhor sabe de tudo, capitão, o senhor devia saber que quando uma pessoa se mata, não fica uma placa pendurada no pescoço com o nome de comunista. Eu vou mandar e vai chegar. Da mesma maneira que o senhor investigou a morte do capitão Cavalcante, coronel. Que insolência é essa? Isso é o abuso. Tire esse marginal dessa sala. Isso, coronel. Expulse o denunciante e fique com esse assassino. Eu quero ver você provar, Aquiles. Provar. Você sabe muito bem, Aquiles, que quando descobrimos o assassino de Felipe Canso, descobriremos quem matou o nosso capitão Cavalcante. Você já pode não ser a mesma pessoa, coronel. Pode ser alguém que não queira... Aliás, pode ser alguém que queira incriminar Juliana Guedes. Você é um traidor, um desertor covarde. Não pode levantar suspeitas sobre oficiais do exército brasileiro. Ele levou uma pancada na cabeça, mas ele não morreu da pancada, não. Ele foi desacordado e depois enforcaram. Isso é coisa do comando. Nós temos que parar com isso. Assassinos! Assassinos! Abaixem as armas! O povo de Jatobá deve manter a calma. O exército irá descobrir o responsável pela morte de sua reverendíssima obispo. São eles! São eles assassinos! Eu sei, são eles! São eles assassinos! Assassinos! Cabrinho! Pena que eles foram embora. Era hora de massacrar esses desgraçados. Eu mesmo queria linchar os três. É tudo que tá tirando Juliana. Na casa para o Piau. Vou levar o padre Valdeck pra discussão. É, eu vou até lá. O que é que o macaco quer aqui? Fernando, não chame aqueles de macaco. Eu vim ver como é que tá o padre Valdeck. O padre Valdeck não está nada bem, Aquiles. Eu até tenho medo que ele tenha um troço no coração de repente. O que é que é isso, padre? O que é que foi? Nós estamos no inferno, meu filho. Eu acho que isso aqui é o inferno. Deus esquece seu de nós. É, tia padre. O que é que é isso, padre? Olha aí. O senhor, por favor, o senhor não perca a fé. Porque se o senhor perder a fé, o povo de Jatobá vai junto com o senhor. Força, padre. Vamos ter fé em Deus. A gente vai colocar esses assassinos na cadeia. Vamos sim. A morte do bispo não vai ficar impune. Eu vou a Salvador avisar as autoridades religiosas. Se a padre, o senhor não vai poder sair daqui. Nós estamos igual nos tempos de Zé Bedeu. Ninguém entra e ninguém sai. Eu vou denunciar esses assassinos na capital. E se eu for morto, não faz mal. Porque o outro irá. E se esse outro for morto, mais um se apresentará pra ir até Salvador e denunciar esses militares que não tem lei, que não tem religião, que são uns assassinos, uns criminosos. Como é que se pode matar uma cidade inteira sem que ninguém faça nada? Bem, esse biju não deve estar sendo velado. De velado? O que é que esse biju morreu? É, mataram o biju. Ele ia a Salvador pra entregar uma carta do bispo e... Cheio. Mas a reportagem mandou o vanilho. Tchau. Deia, acho que não sabia de nada. E pegaram as reportagens merda. Desculpe. Nós temos dois irmãos que foram mortos. E que precisam ser velados. O senhor vai aonde, padre? Alguém sabe o tal corpo de biju? O cabare. O senhor vai aonde, padre? Tchau. Aqui diz o avô até a hospedaria com a Arlete. Não. Eu acho perigoso, acho melhor você levar mais alguém. Não, pois então está bem. Com licença. Meu Deus, que diabo que a gente entrou nesse mundo? Oh, meu Deus. Não faz barulho não, imperador. O morro está vindo gente aí, vice. E é muita gente, coca. Está vindo gente por demais. Ah, pois então, se eu vou dizer uma coisa pra vós, vocês... Nós não vai entregar desse jeito, não. Nós vai vingar. Pega as armas, todo mundo. Pega as armas. Eita, que nós vai beber o sangue, diabo, desses pés de couro que eles vão ver. Só que está na hora da onça do imperador beber água. Biju, biju, fica quietinho. Não fale nada não. Viu? Seu pôr, fique tapadinho, não presta o leitão. Vai dar a volta. Vamos para você se esconder. Vem, 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 vem. Seu pôr, seu pôr, seu pôr, seu pôr. Eita. Eu escutei direitinho, mas meu biju vai ser enterrado do lado do reverendíssima. Esse cangaceirinho amarelinho desse jeito, biju. Antes de ser cangaceiro, ele é filho de Deus. Eu vou levar para a igreja, vou rezar pela alma dele e do bispo. Covardemente assassinado. É verdade, o senhor tem razão. Por um modo que biju, biju era homem de confiança do prefeito de Jotobá, que sou eu, compreendo. Ele era assessor do prefeito. Então, se ele tem que ser enterrado com todas as honras, com o misso encomendando a alma e tudo mais. Compreendo, ele tem que ser muito bem enterrado, diabo. Ô, Dinho, perdão, diabo não, Deus. Ele morreu levando as minhas reportagens. Agora eu levo ele. O senhor me comoveu, seu Mantovani. Logo o senhor, que sua mãe tem bigode, eu tenho certeza. O senhor vai dizer uma coisa para o senhor. Se Lampião visse uma coisa dessa, ia morrer de orgulho. Um cangaceiro desse sendo transportado por um jornalista da capital, sendo transportado por um homem da justiça, da lei, por um pato, por tantas... Mas, meu Deus, é honra demais. Olha, pode dizer alguma coisa para o senhor. Nós é os últimos cangaceiros, compreende? Ou nós morre, ou nós acaba na glória. O senhor é um santo homem. É um santo homem, padre. É verdade. É, não, não, pergadou. Não podemos perder o comando da situação, polêmico. Um ato insano, Fontes, um ato insano. Assassinar o bispo, você perdeu a medida. O que que há? Porque você faz parte do comando especial, você acha que é Deus? Eles precisam provar que o bispo foi assassinado. Eles não vão conseguir, coronel. Com uma placa de comunista dependurada no homem, alguém se suicida com uma paulada na cabeça. Às vezes eu acho que vocês são amadores. Você está aqui para prender o assassino de Felipe, Canso. Já prendeu, Fontes? Não vim apenas para isso, coronel. Eu vim para exterminar um movimento conspiratório que ameaça todo o país. Olivia Guedes tinha envolvimento com conspiradores de Pernambuco, Bahia e Lima. Olivia Guedes, capitão, ora faça-me um favor. Uma mulher que era escrava de Honorato Guedes. Essa mistura de amadorismo com a onipotência me arretava. E Tenente Aquiles tem ligações com oficiais suspeitos de serem comunistas. E Juliana Guedes era uma liderança em crescimento junto ao povo de Jatobá. Por isso que eu vim para cá. Eu acabei com Olivia Guedes e vou acabar com muito mais gente. Sou coronel, capitão. Obedeção. Claro, coronel. Sempre. Eu tenho mais de 20 homens espalhados em volta de Jatobá. Tenho outros soldados disfarçados entre o povo. E outros infiltrados no seu comando, coronel. Está querendo me dizer que eu não tenho o comando da minha trava? Eu troco todos os soldados. Entre os novos soldados que vierem, eu ainda terei mais gente filtrada. Eu tenho o apoio do Estado Maior. Eu tenho o apoio de toda a sociedade civil. Eu não vou abrir mão dessa missão. Juliana, está todo mundo te esperando na igreja. Você está agindo como se fosse uma criança. Vamos para lá. Estou. Estou agindo mesmo como uma criança, Juliana. Uma criança boba, estúpida, apaixonada. Gente, pois então vamos. Olha, Juliana, por que você me afastou quando eu estava te beijando? E aqui você entrou? Ah, pois não é difícil de entender, tirada. Aqueles gostam muito de mim e é ser horrível para ele vendo a gente se beijar. Nós não somos amigos dele, então vamos respeitar o sentimento daqueles. Para você pode ser fácil, Juliana. Mas para mim não é mesmo. E tem muita coisa ainda que eu não entendo, sabe? Por exemplo? Por que você casou com o Felipe e o Cássio? Você não me ama, Juliana. Você não me amava. Como é que você foi casar com aquele peixe? Se tu gostava de mim, mulher, por quê? Para, você está me machucando. Fala, desgramada! Após você quer saber? Você quer saber por que eu me casei com o Felipe Cássio? Fala. Eu me casei com o Felipe Cássio para te salvar. E eu não sei se valeu a pena. Como é, Juliana? Capitão Cavalcante ia cortar tua cabeça e levar para Salvador. Então eu me encontrei com o Felipe. E ele prometeu que ia te salvar se eu me casasse com ele. Pronto. Tá satisfeito? Eu matei a sua grande curiosidade. Foi por isso que Felipe Cássio te salvou. E foi por isso que eu me casei com o Felipe Cássio para salvar tua vida. Juliana. Eu preciso ficar um tempo sozinha. Preciso dar um tempo para o meu coração se acalmar, Juliana. Juliana, eu te amo. Eu te amo, Juliana. Eu não quero te beijar, Tirana. Desculpe. Desculpe, Juliana. Eu te amo muito do meu jeito. E acabo fazendo bestagem, mulher. É. Acaba mesmo. Eu não queria te machucar, Juliana. Eu te machuquei. Machucou? Eu te amo, Tirana. Eu te amo. Mas eu não sei se isso que você sente por mim é amor. Eu não sei se é amor. Mas eu queria ter certeza que você me ama de verdade. Eu juro que queria. Eu te amo. Amém. Tu se há ateres. Berto. Mais um dia de marinheiro como coroinha. Depois Juliana dá o cabaré pra tu. E pronto. Eu posso ir lá pra enriba. Eu não vou deixar tu ir, não. Ô, Berto. Eu já não te expliquei. Quando a gente morre, só tem três jeitos. Um é ir pro céu. Outro é ir pro quinto dos infernos. E outro é ficar onde eu tô. Mas a morta vida, viva zumbi. Perto. E é muito pior do que ir pro quinto dos infernos ficar que nem morta vida zumbi. Porque a gente vê as desgraceiras acontecendo. A gente vê as pessoas ficando alegres. Não pode fazer nada. Quando tu subir, quem vai ficar feito morto vivo sou eu. Vivo porque eu vou estar respirando e morro porque te perdi outra vida. Ô, Berto. Mas eu vou ficar te esperando a enriba, Berto. Sou coisa ruim. Coisa ruim demora a morrer. Eu não vou aguentar, não. Vou virar um lube louco. Uma arma depenada. Agora, meus queridos sofridos amigos já tomaram. Vamos elevar uma oração aos céus em homenagem aos mortos. E vamos rogar, suplicar a Deus que lance suas bênçãos sobre nós. me faz essa loucura. Eu já falei. Eu vou levar essas reportagens de fotos para Salvador. Já vão te matar, homem. Aqui lá está tudo secado e macaco. Tu não vai passar. Eu já disse, eu já deixei várias cópias por aí. Se caso eu não consiga levar o material, outro leva. Ou eles vão ter que matar a cidade inteira. Já espera. Olha, ninguém entra e ninguém sai dessa cidade. A cidade está fechada, homem. Se eu não conseguir sair pelos caminhos normais, eu vou pela Caatinga. Tu fica ao lado de vez, homem. Tu vai te perder naqueles matos. O que foi? Me dá que eu levo. Eu levo. Se é para levar, levo eu. Conheço a Caatinga na palma do meu irmão. Olha, eles são malucos, mas eles não são doidos. Olha, pelo amor de Deus, será que você não entendeu? Eles são malucos, são doidos e são assassinos. Eles perderam já a cabeça e mataram o bispo. Você acha que eles são loucos de matar um repórter, um jornalista internacional? Acho que são loucos. E vão matar. É ostensivo demais. Eles mataram o bispo à noite e depois forjaram o suicídio. É por isso que eu quero sair durante o dia. É, para que todo mundo me veja saindo. Eles não vão ter coragem de atirar em mim na frente de todo mundo. Eu não estou gostando disso. E vocês? E vocês estão loucos para acertar uma bala? De nós três, quem corre menos risco de vida sou eu. Olha só. Eu vou sair e vou enfrentar essas feras. E se eu morrer, vem outro e assume o meu lugar. Por isso que eu estou levando o cavalo ali, para o modo que foi o repórter que pediu, não sabe? Recolha o animal. Ô, gente, peraí, peraí, não, bicho, é meu. Mas recolher por quê? Tô de viagem pra Salvador. Preciso levar umas reportagens que uns assassinos deixaram na boca de biju. Deixa eu ver essas reportagens. Pra quê? Eu posso dizer do que se trata. Fala do assassinato de um bispo em Jatobá. Asneira. Jornalista adora inventar uma história pra vender jornais. Todo mundo sabe que o bispo se suicidou. Cheio. Todo mundo, capitão, sabe que ele foi assassinado. É mesmo? Eu tenho aqui um atestado do doutor Adegar, confirmando que ele se matou. É, agora o senhor tá conseguindo o atestado batendo em médicos? Belo exército. Bom, eu vou levar as reportagens, capitão. Agora o senhor vai me matar, capitão. A hora é essa. Agora só um segredinho. Deixei várias cópias das reportagens nas mãos de várias pessoas. Se eu morrer, alguém leva o meu trabalho pra Salvador. Ou o senhor vai matar uma cidade inteira. Padre Valdei, que eu vou matar Motofani agora. Não enfrentem o exército, todos vão se dar mal. Vocês não mataram o bispo? Agora matem o frate, o padre, matem todo o povo de Atobá. Assassinos! Assassinos! Mande Josué esperar o jornalista lá fora na cidade. Se o jornalista conseguir passar por nós, Josué vai ter que matar. Sim, capitão. Atenção, soldados! Se ele for sair da cidade, atirem! Olhem! Abastem as armas! Tua missão terminou. O bicho já experimentou. Agora você vai saber o gosto do papel de suas reportagens. Pode descer do cavalo. O bebê é perigoso, não sabe? Mas desama, macaco desgraçado. Vai! Vai! Agora quem manda na vida sou eu, e sim. Tu é que vai virar recado pros macacos. Homem das letras, vai. Segue teu rumo. Deixa esse safado comigo que eu faço o serviço com ele. Vai! Esse é o motor de vez. Tá morto mesmo? Tá mortinho da Silva, sabe? Vamos, agora pica tua mula, que daqui a pouco isso vai estar tudo arrodeado de macaco. Te manda. E você? Vai, vai, vai. Eu me cuido, vai. Pode ir. Te manda. Aquele estiramento desapareceu. Já. Será que é mais um crime do comando? Não sei, aqueles, mas eu tô com um mau pressentimento. Doutor Barão, né? As coisas tão piorando. Tirana sumiu. Será que ele fugiu? Não. Isso seria a última coisa que ele ia fazer. É demorrer lutando. Eu vou falar com o canal do Fontes. Eu vou com o senhor. Você deixou o exército, perdeu a proteção. Acho que o Capitão Cavalcante também perdeu. Ele não deixou o exército. Por isso mesmo que é perigoso. Fontes que não se meta. Acho que não é bom o senhor ficar andando sozinho por aí, não. Ainda mais se encontrar com esse bando de assassinos. Eu vou com o senhor. Então, fala. Mila, o que é que tu tá fazendo aqui, mulher? Você some sem deixar recado. Vim ver se tu tá vivo. Meu Deus do céu. O bom de voo eu nunca te dei satisfação da minha filha pra ninguém, Mila. É, só que tá todo mundo te procurando. Inclusive tua namorada. Juliana? É. Tu tem outra? Não me invente que Juliana te mandou aqui, Mila. Vim por minha conta e risco. Presente que meu jumentinho podia estar metido em alguma encrenca, não sabe? Então, podia estar precisando em alguma ajuda. Fiz bem? Mila, tu tenta sair daqui, Mila. Te veste, vai. Toma, toma. Toma tua sopa. Vamos sair junto daqui, tá? Tá bom. Depressa, mulher. Depressa. Oi, gente, Juliana. Ah, isso tá me cheirando a hipocrisia, não sabe? Não sei o que foi. Mas se foi isso, eles já mataram o Tirana. Oi, gente, Juliana. Eles disseram que vão procurar por Tirana. Vamos ver no que vai dar. Gente, um deles foi pra hospedaria. E se for tudo uma encenação? E se realmente Tirana já estiver morto? Olhe disso, só vamos saber depois. Vivo ou morto, ele vai ter que aparecer. Pois então, eu vou lá. Eu não espero, Juliana. Prontinha. Tá bom. Vamos picar a mula, Mila. O que acha? Quem é? Ei, Zé. Abre a porta. Já vai um minuto. Deite aí, meu. Deite aí, deite. Tira o louco. Vai, tira. Perca a hospedaria. Se ele tentar fugir, não vai conseguir. Anda. Vocês estão lá dentro, hein? Já falei que Tirana não tá. Ah, é, mocinha? Então quem é que tá dentro desse quarto aqui? Um fantasma? Quer ver? Abre esta porta, já disse. Pode arrombar, soldado. Poxa, você pode manter-me sossegado, Oxelio? Se for com um mulherão desse, senão só pode com uma mulher. Tirana. Juliana, eu explico, Juliana. Não tenho nada pra me explicar. Vixe, Maria. Calma, rapaz. Deixe a viúva, ela tá com a cabeça quente. Me solta, calma. Ó, rapaz. Se você sair desse jeito, vai ser preso por atentado por dor. Sabia? De acho. De acho, digo eu. Quer me emprestar metade das mulheres que você tem? O que é que foi, mulher? Aconteceu alguma coisa? Tirana, não presta. Ele tava na cama com aquela... Aquela quenga do cabaré. Mila. Sei lá qual o nome dela aqui, Luiz. É, não é possível. Isso está me cheirando uma armação, Juliana. Calma, Juliana. Não se precipite. Fizeram exatamente isso com você e com o doutor Edgar, lembra? Você também foi encontrada por Edgar na cama. E todo mundo acreditou em você. Será que não é o momento de você dar um voto de confiança pra Tirana? Queria ser um moleque. Um dia vai te fazer feliz, Aquiles. Queria. Bem, olhe. Vamos, Juliana. Vamos conversar. Você me explica isso tudo. Você me explica isso tudo com calma, lá em cima. Certo? Tome conta da recepção de Janina. Pode deixar a dona Aleta. Está cegada. É, meu amigo. Salta aos olhos o amor que você sente pra essa mulher. Eu sempre amei Juliana e sempre vou amar. Quem não... Poxa, em geral, onde é que ele foi? Gente, Maria, onde será que ele vai com tanta pressa, mulher? Bora lá, tarde ele. Bora. Bora. Me conte, homem, o que foi que aconteceu? Ainda cheguei na hora de salvar o Antorvani que já estava na mão do macaco, não sabe aqueles. Mas o desgramado do macaco assim não repende. Me dá um empurrão. A arma cai no chão, ele pega a arma e... Pá. Mantovani mata o macaco e salva a minha vida. Achei. Ei, tchau, homem. É uma boa e uma péssima notícia. A boa que é um deles a menos, a péssima que eles vão vir com tudo pra cima da gente. Já vieram aqui. Pior é a coitadinha da mesa que só se deitou comigo pra modo de me ajudar. E Juliana entra. Aparece. Olha, Tirana, essas ações, eu acho melhor a gente estudar em conjunto. Olha, Aquiles. Se eu tenha ficado aqui com tu estudando as ações, essas horas o tal do Montorvani já podia ter abutuado. Não me leve a mão, não, Pedro. Eu sei que bem ou mal, você já ajudou muita gente. Agora você tem que conversar com Juliana e ver se ela vai te compreender. Quer saber, Aquiles? Eu não tô mais preocupado não se Juliana vai compreender ou se não vai. Quando eu marco ela estar lá do doutor e ligar com ela, eu sofri e tive de compreender. Após então, se agora ela que venha falar comigo antes de ter o xilique dela. Tia, homem que tá de cabeça quente. Eu acho que você tá sendo injusto com Juliana. Não se esqueça que ela casou com aquele criminoso do Felipe Canso só pra livrar você. Você quer mais do que isso? Tá certo, Aquiles. Mas ela montou muito. Não é mais a minha Juliana, a onça braba. Agora ela virou sinhazinha de novo. Eu já tô desconfiando que nós não fomos feitos de um pro outro, não. A gente tá ali. Pense bem no que você tá me dizendo. Eu já pensei aqui, Liss. Eu vou matar quantos macapos tiver de matar pra morrer e salvar a Juliana. E é disposto de pagar essa dívida. Eu vou-me embora pros mato. Morro na gatinha enquanto eu morro. Dona Galete. Acabou de pegar no sono, o que é? Tem umas pessoas aí querendo se hospedar. Tem vaga. Tem. Ora, então vire-se. Acho melhor a senhora ir ver. O que é, Dijanira? Desaprendeu, não sabe mais fazer, não? Não, senhora, sei sim, mas... Tô achando melhor a senhora ir ver. Quem é? Melhor a senhora ir ver. Oh, meu Deus. Puxa. Juliana. Me desculpe, eu não sei o que é. Eu vou ter que descer pra ver quem é que está aí embaixo. Pois então eu vou com você. Tá bem, vamos. Oxente. Oxente. Oxente, fixe-maria, fixe-maria. Oxente, olha pra isso. O mantovano, jornalistinha das falha engraçada, das escrita esquisita, hein? Cadê aí, né? Oxente, isso é tudo viu, vaneira. Seu cara, você tome cuidado. Não se descuide, não. é você piscar os olhos e as pinhecas. O último que elas limparam a testa saiu sem pinto. Não, nada disso, homem. Essas são as minhas valiosas companheiras de luta. Após você descanse agora, que eu, mais geral, vou me interpombar ou levar essas correspondências. Ah, não, menininhas, não. Bom, eu agradeço o esforço de vocês, mas quem vai apombar sou eu. Eu tenho que telefonar para Salvador. Não, gente, você sossegue aí, homem. Você acha que nós não sabemos mexer em telefone? Não, não, não é isso, não. É que tem um riacho no caminho e eu tomar um banho, que está aqui, eles vão mesmo. Ah, pois não carece de ir tão longe, não, porque aqui pertinho, bem pertinho mesmo, tem um riacho e nós aqui pode levar lá, não é mesmo? Gente, tu não se meta, homem, que a Mãe Maria sabe muito bem como é que deve ser o banho dele. Olha pra isso, hein? E olha, só nós sabemos como lavar as costas dele. Eita! Não é que as vilvas negras estão virando barboleta azul? Vamos embora, Tamaninha. Vamos embora, que eu tenho negocinho para mostrar para você. Vocês? Despeço comentários, dona Arlete. Fui despejada pelo exército e pretendo ficar aqui uns dias na sua pensão. Fui desinfio. Fui despejada pelo exército